Terminada a sessão, nós vamos conversar com a vereadora Cleane do Vale. Ela que fez a solicitação da construção de uma quadra poliesportiva na zona rural. Por qual motivo, vereadora? O motivo de eu fazer esta indicação e trazer para a nossa casa é de grande necessidade naquele povoado para que o nosso jovem, os nossos adolescentes possam ter um local de qualidade para ter o seu lazer final de semana e também não são para os jovens como serve também para fazer alguns eventos sociais e a gente vê que aquele povoado, aquela comunidade precisa e é o papel nosso, de nós, legislador, desta casa, de ver a necessidade do povoado e trazer para essa casa para que os nossos nobres, colegas, possam estar aprovando junto com nós e ser encaminhados para o nosso executivo. Qual é a comunidade? O povoado Estiva da Mangabeira. É um povoado de grande necessidade de que haja esta quadra lá no povoado. Tenho certeza que vai fazer muito aquela comunidade feliz e, nesse momento, está recebendo um projeto indicado por mim, que sou vereadora daquela região. Vereadora, nós sabemos que a senhora é da área da saúde, é agente com a área de saúde e o esporte está ligado diretamente ao bem-estar físico, porque também promove a saúde. Esse projeto também visa isso? Verdade. Esse projeto visa a saúde, porque nós sabemos como sou agente de saúde comunitária, eu fiz essa situação, porque quando nós temos um esporte de qualidade, fazer nosso exercício físico, nós também temos uma saúde de qualidade, sim, porque ajuda muito na estimulação do nosso corpo. E, pensando nisso, fiz essa indicação. Estou muito feliz de ter sido hoje aprovado na nossa casa, aprovado pelos nossos colegas pares dessa casa. E, pensando nisso, fiz essa indicação.